Música Sejam bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Comigo, André Luiz Quirini Vilar. Ao longo da nossa semana, estudaremos frases de Paulo de Tarso, o apóstolo da gentilidade. E no dia de hoje, nós elegemos uma frase contida na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Esta frase, ela é uma frase de impacto para todas as pessoas que procuram compreender e praticar o bem. O bem é uma ciência, é uma filosofia de vida. Não é apenas e tão somente instituído pelas religiões. Não, o bem é mais. O bem, quando o compreendemos, na sua abrangência e na sua importância, na sua finalidade e nos seus resultados, nós passamos a ver que aquele objetivo de ajudar o próximo nada mais é do que ajudar a nós mesmos. Quando Paulo convida-nos a não cansarmos de fazer o bem, assim que eu compreendo esta ciência do amor, esta ciência da solidariedade, esta ciência da caridade, eu tiro aquele fardo, aquele peso e passa a ser uma gratificação poder ajudar o próximo e naturalmente nos ajudarmos. Os grandes homens e as grandes mulheres que passaram pelo seio da humanidade, eles tinham a marca da caridade, mas não aquela caridade cega ou aquela caridade inconsequente, não. Eles ajudavam, evidentemente, com a capacidade que eles tinham, mas eles faziam com amor. E quando eram perguntado a eles, a este ou àquele outro, o que eles pensavam a respeito da solidariedade, a respeito da ajuda fraterna, era unânime. Eles afirmarem que era um prazer. Mas é um contraponto importante nós fazermos uma análise. Como pode ser um prazer, sendo que eu não compreendo ainda o que é ajudar o próximo? Ajudar o próximo se convencionalizou em nossos meios a darmos aquilo que não nos serve mais. Um agasalho, uma roupa, darmos um alimento que esteja sobrando, darmos algo de nossa sobra. E analisando a vida desses vultos da caridade, nós percebemos que eles tinham uma outra maneira de entender a caridade, o amar ao próximo, o ajudar o próximo. Eles não viam o próximo como um número, como geralmente nós vemos. Nós ficamos condoídos, entristecidos, nós ficamos com compaixão deste ou daquele que passa por esta ou por aquela privação. Mas poucas são as vezes que nós verdadeiramente sentimos a dor moral ou a dor física que o outro está sentindo. Paulo, numa frase muito pequena, ele encerra um conhecimento muito interessante. Porque ele nos diz que quando eu começo a ver o próximo como irmão de caminhada, independente se tem elos, consanguíneos, familiares, profissionais, religiosos, tem que estar acima disto. Jesus preconizou em sua divina mensagem a fazermos o bem sem olharmos a quem. O que isso significa? Que os rótulos têm a necessidade de serem deixados de lado. Paulo foi um campeão da caridade. Por onde passou, consolou, esclareceu com seu espírito vigoroso, com seu espírito altivo, com seu espírito arrojado no bem. Falta-nos um pouco deste Paulo na atualidade. Que Jesus possa mostrar este caminho de que ajudar o próximo não é simplesmente ajudar aos nossos, e sim ajudar as pessoas que nos deparamos em nosso dia a dia. Pensemos nisto, mas pensemos agora. Tchau, 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 tchau.